Muito obrigado, o máximo respeito a CPM, o máximo respeito a UERX, pra mim é um convivícito pronunciado, você de fora, já tá no último, muito obrigado pela participação. Vamos freestyle então, vamos no improviso, vai, vai, improviso. Vamos no improviso então agora, pra finalizar então. Vai! Quanto tempo resta aí pra viver, você tem que se perder em algo pra você fazer que vale a pena e não se renda. Os pensamentos então, olha a cena, vê se compreenda, não fique valendo, dizendo que não vale a pena, dizendo que tá desentendendo com historinha de Lorena. Então aqui quem sabe, frequenta, não se aposenta, chega logo, arrebenta, topo o fogo na senta, a rima aqui verdadeira, passo pro meu irmão enquanto eu desço a ladeira. Desce a ladeira, pega a câmera e filma, não fuma, rote acreditar e o irmão se erra, Assuma, é nós aqui, mais uma vez, pode ter a plan, é noite até limando até de manhã. Tô conseguindo, bom descanso a todos que vão partindo, que Deus vão iluminando todos os nossos caminhos, que possamos chegar e nos livrar da violência. Vamos lutar, por ver se parece que está a decadência. Vamos juntos, lutando contra todo esse sistema, tirando nossos irmãos longe das algemas, contra a redução da maioridade penal. Eu tô aqui lutando, pode crer, é rap, não soltar o rap, não vai acabar o rap, não é porque o rap vai resolver. O negócio é estudar, sair em frente da TV. E é isso que eu te falo, que é um rap, o compromisso é ensinar na escola. Aqui os de pequeno tem que ensinar, a criança provando e dizendo, não é só história. Ou isso, aquilo, tô te falando, aqui também é o nosso compromisso. Eu te digo, vou lutar, aqui na escola, rapaz, eu quero produzir a criançada toda que tá lá.